Fala galera, hoje estamos nos preparando para irmos para a Jornada Mundial Juventude A mala já está pronta, material aqui com a GoPro para filmar tudo Mochila, claro, claro Bandeira do Brasil aqui, ó Ah garoto Para representarmos o nosso país Vamos para a JMJ! Fala galera, estamos aqui no aeroporto agora com destino a Paris, Jornada Mundial Juventude Agora é do Rio, até lá Será que a gente consegue? Olha, está lendo meu livro aqui, que legal! Depois de 10 horas de viagem chegamos aqui ao aeroporto E agora é ir para o hotel para ver como é que vai ser o dia de hoje Olha só, o aeroporto aqui, graças a Deus, mesmo em meio a todas as intempérias que acontecem aqui na França A gente chega um pouco temeroso, claro Mas é tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo, a segurança também é tranquila Foi em paz a passagem Mas o mais bacana é que muitos jovens estão vindo para cá para a Jornada Mundial Juventude Então o aeroporto está com uma cara diferente já Já há muita gente saindo do Brasil, muita gente vindo para a França, para outros países da Europa Tudo isso para direcionar para a Polônia, daqui a alguns dias, semana que vem começa a JMJ E aí, como é que foi a viagem? Ah, eu dormi a viagem toda Dormiu mesmo? Sim Foi tranquilo para você? Sim Ótimo O que é a sua expectativa para o dia de hoje? Ah, eu vou visitar um asilo, aí eu vou dar sopa para os velhinhos, aí é a Jornada Mundial da Terceira Idade isso aqui Olha as irmãs, e aí, como é que foi a viagem? Maravilhosa Muito boa O que é a sua expectativa? Primeira vez que você andou de avião, gente, ela aqui, ó Fiquei com medo na surpresa E na turbulência, você dormiu? Não, acho que eu dormi na turbulência Mas o resto foi tranquilo Comi bastante Comi também bastante? Aham E você? Bem Como é que foi a viagem? Foi boa, só não consegui dormir muito Não consegui dormir muito não? Não Mas está valendo? Está valendo Muito bem, qual a expectativa para a primeira parada aqui em Paris? Você já viu aqui, não? Não, nunca vi Na verdade, nunca saí do Brasil, então é uma expectativa bem grande Muito bem, muito bem, isso mesmo E olha aí Estou pensando que é só jovem que vem para a JNJ Olha aqui, ó Quantos anos você vai estar mesmo? Meia e meia Quantos anos? Meia e meia Meia e meia? É Olha aí, meia e meia, está vendo, gente? Ela é a mais jovem Acumulou mais juventude, né? Nosso grupo é essa daqui Dona Maria Horácio Começando aqui A nossa peregrinação Demorou um pouquinho esse ônibus, hein, irmão? Olha o Gabriel aí E aí, Gabriel? Oi, gente Firme e forte Firme e forte Vamos peregrinar Esse aqui é o Pedrão Lá do Natal, mas mora em São Paulo Arrepenta aí Partiu Olha aí, ó Quem disse que o JNJ é só para jovens de idade E jovens de espírito também, né, São Francisco? Ceará 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 Lá do Caipira O JNJ Estamos aqui fazendo o nosso trajeto, gente, ó Nosso hotel vai ser aqui E hoje à tarde nós vamos até a Cadeira de Notre Dame Depois volta pro hotel Pegamos o metrô Vamos até o Trocadilho e depois a Torre Eiffel conhecer Tudo hoje ainda, hein? Amanhã aqui nessa região aqui, ó Medalha Milagrosa na parte da manhã Depois à tarde vamos ao Museu do Louvre aqui A pé pra cá Praça da Concórdia Chamas Elisê Arco do Triunfo Vamos conhecer um pouquinho da França Vai ser maravilhoso Você vai conhecer comigo também aqui pelo Twitter Pelo Facebook Pelo Snapchat Pelo Instagram Beleza? Segue aí A gente se fala Valeu, Pedrão Isso aí Pedrão mesmo O cara falou com o Pedrão mesmo aqui, ó 12 horas de avião 3 horas de pé no ônibus aqui Tá bom pra você? Todo lugar religioso, claro, as pessoas vêm aqui e colocam seus pedidos, acender suas velas Adiante desse pedrão, desse lugar, deve ficar a Nossa Senhora, a Madrugana, Nossa Mãe, Nossa Senhora Pegando um metrozão aqui pra ir pra Torre Eiffel Olha aí França Isso aí é tudo típico de França E aí Vamos ver E aí E aí Estamos aqui uma pequena fila pra subir na Torre Eiffel São 324 metros de altura, 10 mil toneladas, durante muito tempo foi a obra mais alta do mundo. Olha, é possível subir pela escada, mas são mais de 1660 degraus. E agora estamos aqui esperando para a gente subir no primeiro elevador. E aí galera, vocês estão de onde? Eu preciso encontrar um cara no Belo Horizonte. E aí, qual é a experiência de estar aqui na França, em Paris? Já veio aqui alguém? E aí, qual é a experiência? Como é que está sendo? Você queria subir aqui na torre? Ah, muito, né? Teve coragem de subir? Tem coragem de ir a pé não? Primeira vez que pegamos um avião até aí, deu uma coragem de estar aí conosco. E aí, Beltrão? Essa é a expectativa grande aí, esperamos, planejamos. Vai pular? Lá não, mas quem sabe não é a próxima. E aí, a gente segue para o primeiro piso e em seguida, quem comprou vai até o final, o topo. E eu vou, Deus abençoe. A torre Eiffel foi construída em dois anos, dois meses e cinco dias, 180 anos a menos que a construção do outro grande monumento aqui de Paris, a Catedral de Notre Dame. Olha a visão desse lugar. Agora é hora de descer. Pensar que foi planejado destruir essa torre, mas graças a um projeto para transformá-la numa poderosa antena de rádio, ela permaneceu. Realmente, é o glamour de Paris. E é assim, galera, olha, a cada hora as luzes se acendem aqui na Torre Eiffel, de hora em hora. Então, 10, 11 e meia-noite. Acabou o primeiro dia, depois de um momento especial aqui. Um dos nossos periguinhos perdeu. Mas todo mundo aí aguentou firme. Aí, galera, todo mundo aguentou firme, hein? Sempre jovem! Isso aí, galera. Sempre jovem! Foi só o primeiro dia, hein? Mas acontece isso, quando o periguinhos se pera e todo mundo tem que esperar para poder a gente chegar junto em casa. Deu tudo certo, graças a Deus. Vambora, faz parte. Estoura na festa nova, na J&J. Anjos e santos, intercedem por ti. De novo! O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Anjos e santos, intercedem por ti. E se for preciso, nós estamos aqui. São 1h15 da manhã. A gente voltou do metrô agora. Está bastante deserto aqui em Paris, mas um grupo é fantástico. A gente começa a cantar algumas músicas. O pessoal vem todo mundo junto aí, ó. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, que é super importante, comentar e também se inscrever no nosso canal. Assiste os vídeos aqui, vai! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma